Olá, meus amores! Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita bem fácil, pessoal, de fazer, pessoal. É biscoito de... biscoito goiabinha, pessoal. Bora lá, pessoal. É bem fácil, pessoal. Não é muita coisa não. Bora lá! Você vai precisar de uma xícara de farinha de trigo. A minha é dessa aqui, grandona. Um ovo e um doce de... de... de goiaba, pessoal. E manteiga, pessoal. Manteiga. Bora lá! Então, meus amores, eu botei nessa vasilha aqui e vou botar agora a farinha, pessoal. Agora, pessoal, vou botar a manteiga. A manteiga é mais ou menos uma e meia. É mais ou menos uma... uma colher e meia, pessoal. Então, meus amores, eu já botei aqui. Aí, aqui, pessoal, eu vou botar agora o açúcar, pessoal. O açúcar vocês botam a quantidade que vocês quiserem. Ou vocês botam o açúcar ou botam o adoçante... adoçante que vocês usam, pessoal. Fica a critério de vocês, pessoal. Eu vou fazer com o açúcar. Aí eu vou botar três colheres de açúcar, mais ou menos. E agora, pessoal, eu vou botar o... o ovo, pessoal. E uma pitadinha de sal pra não ficar muito doce. E agora, pessoal, vou ter que mexer com a mão mesmo, pessoal. E agora, pessoal, eu vou botar o açúcar. E agora, pessoal, eu vou botar o açúcar. Então, meus amores, vocês vão mexendo até desgrudar da mão, pessoal. Olha, tá bem lisinha, pessoal. Agora, eu vou fazer as bolinhas, pessoal. Mas, o formato, vocês botam como vocês quiserem, pessoal. Eu vou fazer de bolinha. Então, meus amores, a massa ficou assim, ó. Bem bonita, pessoal. Tá vendo? Peraí. Peraí. Então, meus amores, já terminei aqui. Ó, já botei aqui. O meu ficou assim, pessoal. Bem prensado assim. Porque eu só... como vocês sabem que eu tô de viagem. Então, eu só trouxe uma... Uma forma só, pessoal. Mas, em casa, vocês botam aquelas formas maiores. Que aí, dá pra... Ficar direitinho, pessoal. Eu fiz dessa forma aqui, pessoal. Só tô com uma forma só, como eu falei. Aí, ficou assim. Vou levar no forno. E já volto com vocês aí, quando tiver douradinho. Bora lá. Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. E eu fico assim, pessoal. Mas, o formato, vocês podem fazer o que vocês quiserem, pessoal. Ou vocês podem abrir também na... Na pia de vocês e... Ter aqueles... Aqui, ó. Comprar aquelas... Aquelas forminhas de biscoito, pessoal. Aí, sai... Sai do formato que vocês quiserem. Tem de coração, tem vários. Mas, eu fiz na mão, assim, pessoal. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Agora... Então, meus amores. Eu tô cozinhando um feijãozinho aqui. Aí, eu vou mostrar meu almoço aqui, pessoal. Um arrozinho, pessoal. E aqui tem outro feijão aqui, pessoal. Que a gente vai almoçar. E agora, pessoal. Eu tô aqui, ó. Cortando essa couve. Que eu vou fazer... Couve com linguiça, pessoal. Vocês gostam? Eu adoro, pessoal. Vou cortar aqui. E depois, mostro pra vocês aí. Então, meus amores. Tá vendo meu feijão? Fica bem batidinho, pessoal. Sabe o que eu faço? Pra render o meu feijão, pessoal. Eu bato no liquidificador. Aí, depois, pessoal. Eu faço o meu tempero normal, pessoal. Rende bastante, pessoal. É uma ótima dica aí pra vocês aí. Que quer economizar, né? Já economiza, pessoal. Eu bato no liquidificador. Fica bem grossinho, pessoal. Os pessoal aqui, eu adoro, pessoal. É uma ótima dica aí pra vocês aí também. Que quer economizar, né? Então, é isso aí, pessoal. Pessoal, ficou uma delícia, pessoal. Foi derretendo a boca. Muito bom mesmo. Se vocês gostaram desse vídeo, dê bastante like aí. Curte aí. Comente aí nos comentários o que vocês acharam, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.